Olá, o Instituto Borborema é uma associação sem fins lucrativos de Campina Grande, na Paraíba. Aqui em nosso canal do YouTube, já disponibilizamos mais de 500 vídeos gratuitos, entre palestras, aulas, lives e entrevistas, com alguns dos melhores professores intelectuais do Brasil. E a nossa missão aqui no YouTube é, de fato, ajudar no debate público nacional, é trazer os assuntos mais relevantes com os melhores professores do Brasil. Para que a gente continue a fazer esse trabalho, nós precisamos da sua doação. Seja no nosso site, no link que está aqui na descrição, com a sua doação recorrente, ou no nosso Pix, pix.borborema.gmail.com Isso aqui não é uma propaganda para alavancar absurdamente todos os nossos recursos, mas é, de fato, um apelo real e verdadeiro que a gente precisa de mais doações do que a gente tem recebido hoje, para manter esse nosso conteúdo gratuito aqui no canal do YouTube. Então, se você gosta do nosso trabalho, peço que você faça a sua doação de qualquer valor. Quem puder doar mais, doa mais. Quem puder doar menos, doa menos. O importante é ajudar para que a gente continue esse nosso trabalho. Fique agora com mais um conteúdo gratuito disponível em nosso canal. Sejam muito bem-vindos à nossa aula sobre a ideologia da nova era. Agora, o objetivo dessa nossa aula aqui será entender três coisas. Ao final, eu pretendo que todos entendam essas três coisas aqui. A primeira é conhecer o histórico desse movimento que se chama Nova Era ou New Age. Então, de onde ele surgiu, quais são as raízes intelectuais desse movimento. Em segundo lugar, entender também os pilares da doutrina da nova era. O que é que eles propõem e como é que isso tem uma influência que muitas vezes nós até ignoramos sobre a nossa vida corrente, sobre as questões políticas e as decisões de agenda, inclusive a nível global. E o terceiro objetivo é nós entendermos por que um movimento que pode soar tão absurdo possui uma relevância ignorada por tantas pessoas a ponto de ser uma ferramenta de manipulação política. Então, essas três coisas que nós vamos buscar entender no dia de hoje. Então, inicialmente, toda investigação que a gente tem que fazer, a gente tem que buscar a origem da ideia, né? E entender o que é que originou historicamente o movimento da nova era vai nos fazer percorrer um caminho que começa, claro, a gente precisa partir de algum lugar, né? Tem origens anteriores, evidentemente, mas para os fins que nós pretendemos aqui, a gente precisa partir de algum ponto e nós vamos partir do livre exame. O livre exame protestante, quando proposto por Lutero, ele imediatamente instaura uma nova tendência de pensamento que vai ter reflexos na filosofia, porque vocês sabem que a tese do livre exame, qual é? É a de que a Sagrada Escritura, ela não precisa de um magistério da Igreja para dizer o que ela significa. A Sagrada Escritura não precisa ser interpretada, não precisa de intérpretes autorizados. Nós sabemos que na doutrina católica e nos Evangelhos, Nosso Senhor instituiu a Igreja e o Colégio dos Doze Apóstolos, presidido pelo primeiro entre eles, que tem o primado de todos eles, que é o apóstolo São Pedro, para interpretar a Palavra de Deus. Então, ensinar a verdade que deveria ser ensinada. E a tese do livre exame, ela diz o seguinte, nós não precisamos mais dessa amarra. Agora, todos nós podemos fazer, a Bíblia é um patrimônio de todos, então todo mundo pode fazer, todo cristão está repleto do Espírito Santo para poder fazer a interpretação que Deus lhe inspirar sobre a Sagrada Escritura. Então, o exame da Escritura passa a ser um exame livre. Por isso que a tese é chamada de livre exame. Agora, no momento em que você estabelece que o exame da Sagrada Escritura pode ser livre, imediatamente isso tem uma relevância em termos filosóficos, porque exatamente aí começa a tendência filosófica ao subjetivismo. Ou seja, se todas as pessoas individualmente consideradas são intérpretes autorizados, não existe mais necessidade de uma instituição, uma instituição legitimada a fazer essa interpretação. Se cada um pode fazer, então a verdade que vale é a verdade de cada um. É a verdade de cada pessoa. Cada indivíduo pode formular a sua interpretação, não apenas da Escritura, mas de qualquer outra realidade. Porque se é possível interpretar livremente a palavra de Deus, então é possível interpretar livremente qualquer outra coisa. E se essa interpretação livre é autorizada e legítima pelo simples fato de ser uma mente imbuída do Espírito Santo que está fazendo, então essa interpretação pode ser feita em relação a qualquer outra realidade da vida humana. Qualquer verdade pode ser definida livremente pelo sujeito. Então o livre exame instaura também o livre exame da realidade. Isso é o subjetivismo. Só que o subjetivismo, ele conduz imediatamente a uma outra tendência filosófica que vai também ficar muito célebre no período do Renascimento e posteriormente na Revolução Francesa, que é o racionalismo. Porque, percebam, uma coisa é consequência da outra. Se todo mundo pode examinar livremente a Escritura, então qualquer pessoa pode examinar livremente a realidade. Então, do livre exame, nós fomos ao subjetivismo. Agora, o que é que possibilita todas as pessoas terem a legitimidade para interpretar a Escritura e a realidade inteira? É a sua própria razão. Então, a única coisa que confere razão aos sujeitos é a sua própria razão. Eles estão certos porque eles estão amparados na razão humana. Eles não estão mais amparados em superstições ensinadas pelo Vaticano, pela Santa Sé. Eles não estão mais amarrados pelos dogmas das instituições antiquadas e retrógradas. Não. Agora, a razão humana é o único a razão humana individual. É o único pilar da verdade. E se é assim, então, essa razão é a legítima garantidora de qualquer interpretação que se faça. Então, essa é exatamente a corrente que nós chamamos de racionalismo. O racionalismo vai gerar todo esse tipo de coisa que nós somos acostumados a ver na nossa sociedade. O cientificismo é um fruto do racionalismo. Então, se a razão humana ela é o pilar interpretativo máximo da verdade, a razão humana individual, ou seja, o que cada pessoa pensa. Então, é preciso ter um critério para você separar o que é que cada pessoa pensa. Qual é o critério? O critério vai ser o método científico. Então, é o que as pessoas podem medir. Aquilo que puder ser medido e comprovado pelo método científico vai ser a verdade. Então, de uma coisa você vai puxando a outra, vai puxando a outra. E aí, você chega nessa questão do racionalismo e o racionalismo nos leva a mais uma tendência que será dominante desde então e que é a dominante do nosso mundo atual que é a ideologia da recriação do mundo. Porque quem é o senhor da verdade? Se eu perguntar para qualquer pessoa, qualquer católico são, ele vai dizer que o senhor da verdade é o Deus criador. É o Deus criador de todas as coisas. Então, como ele criou todas as coisas, ele sabe e conhece tudo aquilo que foi criado. Então, ele é o senhor da verdade. Ele que define as regras das coisas que nós chamamos de o logos divino. É a ordem divina. Ou ele é quem define. Agora, no racionalismo não é assim. Nós vimos o senhor da verdade é cada pessoa imbuída de pensamento. então, onde está o mundo real? Não está fora das pessoas. Está dentro da cabeça delas. Então, tudo o que eu penso por ser racional deve ser verdadeiro. a verdade não está fora de mim. Não existe um critério de verdade externo a mim. A verdade sou eu mesmo que defino. Sabe-se lá por que método seja aplicável. Todo mundo vai inventar um. Mas a verdade sou eu mesmo que defino. Portanto, o mundo está na minha cabeça. E aí, você vai ver Kant dizer que nós não conhecemos as coisas, mas apenas impressões delas que estão na nossa mente. Nós só temos impressões das coisas. E aí, você vai ver Descartes dizendo o quê? A famosa frase dele, que se ele pensa, então é por isso que ele existe. Enquanto que ele deve existir primeiro para pensar. Se não existisse, não pensava. Então, penso, logo, eu existo. Portanto, a existência passa a depender agora do pensamento. E o conhecimento da realidade nunca é um conhecimento da realidade real. É apenas o conhecimento de uma impressão. De forma que, se o mundo está na minha cabeça, se as impressões da realidade estão na minha cabeça, e se sou eu que defino o que é a verdade, o que é que eu posso fazer a partir de então? Recriar o mundo. Não mais a imagem e semelhança do Criador, mas a minha própria imagem e semelhança. o homem se torna então Deus de si mesmo. E este mundo que foi criado por Deus Pai, pelo Verbo Divino que estava no princípio de todas as coisas, então este mundo que foi criado por Deus é insuficiente. Agora nós podemos modificá-lo, nós podemos criar outra coisa, nós podemos subverter a lei da natureza, nós podemos subverter o homem, nós podemos aperfeiçoar o homem e quem sabe criar um homem novo, porque o que é que cria um homem efetivamente novo? Foi o sacrifício redentor de Cristo, mas nessa ideia aqui você não precisa de um Cristo, cada pessoa é seu próprio Cristo, cada pessoa é seu próprio criador e redentor. Então percebam que aqui nós demos vários saltos na história, mas a linha acho que dá para compreender. Do livre exame chegamos ao subjetivismo, do subjetivismo chegamos ao racionalismo, do racionalismo nós chegamos a uma ampla vertente que propõe a recriação do mundo inteiro. A subversão da natureza é a substituição por uma natureza nova, aperfeiçoada por obra não de um redentor, mas por obra do próprio homem. E nessa tendência o homem se encaixa então como um novo deus. Ele é o ídolo instituído por si mesmo para ser idolatrado e adorado por si mesmo. Aqui é que entra a busca pela alquimia para mudar a constituição da natureza, a constituição da vida humana, a imortalidade, atingir a imortalidade agora, não pela imortalidade da alma, mas a imortalidade nesse mundo. A imortalidade material, como? Através da mágica, do domínio dos poderes secretos da natureza. Além da alquimia, nós vamos ver também um surgimento, tudo por essa época aqui, século XVII, XVI, XVII, XVIII, todo esse período moderno. surgimento de sociedades de filósofos, que na verdade são sociedades secretas, onde, clubes, onde se estudava esoterismos, vários tipos de esoterismos, vários tipos de paganismos. Então, um exemplo disso, por exemplo, é o Sr. Isaac Newton, que é o pai da física moderna e era um alquimista. um fato que as pessoas não sabiam sobre ele foi descoberto pelo Lord Keynes, o economista, que comprou os documentos dele e descobriu que dentro dos documentos dele havia uma série de escritos alquínicos. Então, o pai da física moderna era um alquimista. Os racionalistas da Revolução Francesa eram membros de sociedade secreta. A Revolução Francesa foi toda planejada dentro de clubes, clubes de filósofos que praticavam justamente esse tipo de estudo. A exemplo da maçonaria, por exemplo. Então, tudo isso aqui vai girar em torno de uma busca por uma sabedoria hermética, ou seja, uma sabedoria que está reservada a poucas pessoas iluminadas, iluminadas pela razão, recriadoras do mundo, e elas vão começar a buscar essa sabedoria que não está acessível à maior parte das pessoas no mundo, porque a maior parte das pessoas são ignorantes e ainda acreditam em religião. Mas o que importa não é a religião que amarra nos dogmas da instituição, o que importa é encontrar para essas pessoas a sabedoria que pode recriar o homem e recriar o mundo inteiro. E essa sabedoria está oculta em algum lugar. Na magia, na alquimia, no paganismo antigo, aí o cristianismo se torna o grande vilão da história. É por isso que o cristianismo queimava bruxas, a igreja queimava bruxas. Por que a igreja queimava bruxas? Era para impedir as pessoas que conhecessem aquela sabedoria antiga que ia fazer com que elas se tornassem imortais, e a igreja não queria isso, porque isso quebrava o domínio dela, o domínio dos dogmas. A igreja perseguiu os druidas, ou o que quer que seja, e aí se cria toda uma série de histórias. Perseguiu por quê? Para impedir as pessoas de terem acesso a sabedorias antigas que esses grupos reservavam. Quando a igreja foi lá nos bárbaros, ela destruiu os ídolos bárbaros, porque ali as pessoas tinham acesso a esse, a essa doutrina secreta, e agora a igreja acabou com isso. Então, o cristianismo se torna o grande vilão da história a partir daí, e aí vocês veem imediatamente nesse mesmo período, começa uma idealização do paganismo, que é uma coisa ainda presente nos dias atuais. Tudo que era pagão, tudo que era bárbaro, tudo que era relacionado a religiões antigas, as mitologias antigas, tudo isso aí era mais válido do que o cristianismo. porque essas doutrinas secretas que estavam perdidas, que eram praticadas ali pelos druidas, que eram praticadas pelas bruxas, que eram praticadas por, enfim, por todo esse tipo de grupo que existia na época, ou antes dela, essas doutrinas secretas, elas tinham a capacidade de transformar o homem em um ser mais superior e perfeito. E o cristianismo não permite isso, porque o cristianismo é muito trabalhoso, ele exige que você fique cultuando uma coisa chamada virtude, que você busque por muito esforço, com muito esforço vencer o pecado e trabalhar para desenvolver as virtudes humanas, a excelência das virtudes, espelhar-se no redentor. Isso é uma coisa muito difícil, enquanto que havia uma via mais fácil para tornar o homem perfeito sem precisar de todas essas dificuldades impostas pela cruz de Cristo. e qual é essa via? A via é recorrer à mágica, é fazer realmente uma mágica para recriar o ser humano. Então, a transformação do homem, ela deixa de ser uma transformação interior do homem pela via da virtude, pela salvação, a busca da salvação da alma e passa a ser uma recriação da natureza humana através da mágica e aqui entendam todos os tipos de exoterismo que são buscados como esse que eu apresentei para poder fazer isso, para poder ativar os como é que se diz, as energias quânticas de Atlântida, então todas essas coisas ali porque o povo de Atlântida era um povo muito mais elevado e muito superior ao mundo atual, então nós temos de redescobrir como é que os Atlantes conectavam-se com a energia cósmica, então você tem a recriação do homem através da mágica, da magia, mas também a recriação do homem através de um novo tipo de mágica, que qual é? A máquina, a tecnologia, a recriação do homem e da natureza através da tecnologia, então o binômio mágica e máquina vão passar a ser os determinantes da modernidade, e é por isso que ao mesmo tempo que você encontra no mundo atual essa busca por essas doutrinas esotéricas, pela sabedoria da Atlântida e o que quer que seja, as energias quânticas, cósmicas e tudo mais, ao mesmo tempo você vai encontrar junto disso a busca pela transformação do homem em uma máquina, pela síntese do homem e da máquina, por transformar o homem em um ciborgue, o transumanismo é isso, o transumanismo ele possui na verdade uma raiz alquímica, porque na alquimia o que é que se buscava? Justamente modificar a natureza humana para tornar o homem mais perfeito pela força do próprio homem. Então, através de umas fórmulas lá, de umas poçõezinhas e etc, etc, de todos aqueles tipos de rituais e tal, o homem se tornaria mais perfeito pela força do próprio homem. E o que se busca com a máquina é exatamente a mesma coisa, com essa ideia de que a tecnologia é o fator determinante de tudo. De tudo. Transformar a tecnologia num ídolo e exaltar os seus benefícios que são inegáveis, mas exaltar a ponto de isso ser adorado e de o homem se tornar um homem máquina. Então, tudo isso, o transumanismo é exatamente isso aí. Nós vamos voltar a esse assunto. Então, com isso aqui, a gente já entende um pouco das raízes filosóficas do que vem a se tornar o movimento Nova Era. Mas, para entender Nova Era realmente, a gente vai precisar ir a um, entender alguns personagens, algumas personagens mais específicas desse momento histórico que a gente está traçando aqui. E, especificamente, falar de uma associação que surge no ano de 1875 em Nova York, nos Estados Unidos, que é a chamada Sociedade Teosófica. Eu não sei se algum de vocês já ouviu falar sobre a Sociedade Teosófica. Ela foi fundada em 1875 em Nova York por um coronel chamado Henry Alcott. Ele era um advogado, um jornalista, tinha servido na Guerra Civil dos Estados Unidos e ele inicialmente fundou a Sociedade Teosófica com um objetivo acadêmico. Qual era o objetivo dele? Veja, teosofia, o que é que significa teosofia? Sabedoria de Deus. Então, o objetivo do Henry Alcott era estudar religião comparada. Era isso que ele queria. Então, o propósito da Sociedade Teosófica, fundada por ele e que tinha nessa época uns 12 membros, 12, 14 membros, era fazer um estudo acadêmico mesmo. Os estatutos dela eram baseados em estatutos de outras sociedades acadêmicas dos Estados Unidos, sociedade de geografia, de pessoal que estudava ciências humanas mesmo. E ele queria fazer um estudo da religião comparada para buscar um ponto em comum entre elas. Porque qual era a tese dele? A tese dele é que todas essas religiões que existem, elas derivam na verdade de uma religião anterior que era a religião do mundo inteiro. E depois essa religião do mundo inteiro se separou e foi gerando várias vertentes que são as religiões tradicionais. Então, existia uma religião primária da humanidade. Onde é que estava essa religião? Alguns vão dizer que estava em Atlântida, era a religião dos Atlantes. Então, depois que Atlântida sumiu, o continente sumiu, então, os herdeiros de Atlântida foram cada um para o seu lado e aí foram levando um pedacinho da tradição para cada lugar. E aí foi abrindo as outras vertentes de religiões tradicionais. Já outros vão dizer que essas religiões, essa religião primária era a única língua falada antes da Torre de Babel. Então, quando teve o evento descrito na escritura como a Torre de Babel, em que as pessoas passam a falar línguas diversas, por quê? Porque tentaram alcançar o céu, né? Então, tentaram alcançar Deus, ser como Deus. maravilhoso. Então, essa religião primária era esta língua, esta cultura que havia antes do evento da Torre de Babel. E depois da Torre de Babel confundiu tudo, todo mundo se confundiu e cada um foi pegando apenas um pedaço, sobrou apenas um pedaço para cada lado. Então, a ideia era, a ideia da sociedade teosófica era fazer um estudo de religião comparada para verificar se havia esse ponto em comum entre todas as religiões. E para fazer esse estudo, eles queriam se basear nos textos sagrados, nos textos religiosos mais antigos de que se tinha notícia. Quais eram esses textos mais antigos? Os textos mais antigos que eles colocavam como fontes primárias da religião eram os Vedas dos hindus que são realmente muito antigos e o Corpus Hermeticum de um autor mítico chamado Hermes Trimegisto. O Corpus Hermeticum reunia uma série de doutrinas esotéricas gnósticas que foram bastante populares na Ásia e na África. Então, ele fazia um compilado, era um compêndio disso aí. E é daí que vem a palavra Hermético para se referir a essas doutrinas fechadas, esotéricas, ocultas e escondidas. Então, vem do Corpus Hermético. Antigamente, se acreditava que o Corpus Hermético era um texto antiquíssimo, que ele era da época das pirâmides ou da época de Moisés. E aí, quando as pessoas liam o Corpus Hermético, viam ali muitos pontos que pareciam com as doutrinas de Platão, que é bem posterior, pareciam com as doutrinas de Cristo, do Evangelho, que é bem posterior, então, o que as pessoas concluíram quando leram o Corpus Hermético? Olha, você está falando aqui de um documento da época das pirâmides que fala coisas muito semelhantes ao que tem nos Evangelhos e ao que tem em Platão. Então, é sinal de que Platão e os Evangelhos vieram de uma fonte comum. Porque, se esse negócio aqui está prefigurando Platão, está prefigurando o Evangelho, está prefigurando outras coisas que surgiram só depois, então, ele é sinal de que havia uma fonte primária e comum a todas essas coisas que depois se separaram. só que aí, em 1614, um teólogo calvinista chamado Isaac Casalbó foi fazer um estudo linguístico, histórico e de todos os tipos para ver se essa datação do Corpus Hermeticum de Hermes Trimegisto realmente fazia sentido de ser da época das pirâmides. E ele provou em 1614, e esse foi um dos motivos pelos quais este documento caiu em descrédito, ele provou em 1614 que não. Pelo estudo linguístico do próprio documento, é possível perceber que ele foi escrito entre os séculos I e III depois de Cristo. Então, não era da época das pirâmides. Portanto, aquilo que era visto como a prefiguração de Platão e de Cristo, na verdade, prefigurava porque era posterior. Só que esse erro de datação que foi comum por muito tempo para o Corpus Hermético foi o que levou a surgir a tese de que existia uma fonte primária comum a todas as religiões. Foi um erro de datação. Mas a ideia já estava difundida. A ideia já estava difundida. Existe uma religião primária, uma sabedoria antiga. Porque, entenda, é fato que a verdade é uma coisa só e que a razão humana tem a capacidade de encontrar a verdade se observa as coisas com sinceridade. Então, realmente, nós vamos encontrar elementos de verdade em várias culturas. Mas isto quer dizer que todas vêm de uma fonte primária ou que todas as pessoas estão olhando para a mesma coisa? Porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é algo ouvido de uma fonte primária que depois se diferenciou para todo mundo. Outra coisa é várias pessoas diferentes estarem olhando para a mesma verdade e dizerem é assim. Então, se eu olho para uma pedra deste lado e uma pessoa olha para outra pedra para a mesma pedra do outro lado e ambas dizem é uma pedra em línguas diferentes de forma diferente mas elas dizem a mesma coisa. O que elas estão fazendo? Elas estão anunciando uma verdade que está fora delas. Uma verdade do mundo real. Então, elas estão olhando para a mesma coisa. Por isso que elas podem anunciar a mesma verdade. Então, reconhecer que a verdade é uma só e que é possível encontrar elementos de verdade em vários lugares para seguir aquele conselho de São Paulo e observar tudo e ficar com o que é bom isso aí é uma coisa diferente de dizer que tudo que existe veio de uma fonte primária uma fonte primária que precede e supera todas estas religiões que hoje existem e que são apenas um reflexo muito tênue daquela religião antiga que é a verdadeira realmente. Seja lá a religião de Atlântida, a religião de Babel ou o que quer que seja. Mas, como eu dizia, o erro de datação ele foi descoberto mas a ideia já estava circulando e já tinha muita gente que acreditava nela e o documento caiu em descrédito é fato a tese em si caiu em descrédito mas não em círculos restritos justamente naqueles clubes naquelas sociedades filosóficas que reuniam quem? Os filósofos os revolucionários os políticos os cientistas porque o que é que unia este pessoal? O que é que unia esta esta as as mentes destas pessoas que estavam ali associadas o que os unia era a tentativa de escapar da verdade que era anunciada pela igreja por isso que eles tinham tanta raiva da igreja porque eles queriam uma coisa diferente então acaba que essa sociedade se torna o lugar em que essas pessoas vão discutir esses assuntos e nelas essa ideia sobrevive a ideia da sabedoria antiga primária e vai sobrevivendo vai sendo disseminado através das lojas maçônicas através da da rosa cruz uma série de sociedades secretas que vão surgir nesse período ou se consolidar nesse período e vão se espalhar pelo mundo inteiro e isso vai permanecendo ali permanecendo ali não nós somos herdeiros de que nós somos herdeiros de dos egípcios nós conservamos aqui uma sabedoria que veio lá dos faraós ou que veio lá dos dos monges tibetanos que estão ocultos lá numa cordilheira numa montanha então nós preservamos aqui a sabedoria desse pessoal por isso nós temos que ser secretos que tem que ser muito bem guardado é um tesouro que tem que ser muito bem guardado isso aí vai ficar vai vai sobreviver nessas sociedades e no século 19 vai voltar a surgir como ideia filosófica há um filósofo americano chamado Ralph Waldo Emerson que ele vai criar um movimento chamado transcendentalismo o transcendentalismo é a ideia de que as pessoas elas precisam crescer no conhecimento de si mesmas para que o meu eu individual possa mergulhar no eu transcendental da humanidade ou seja existe um eu superior que é o eu da humanidade inteira e o eu individual eu aqui eu sou só uma partículazinha dele um fragmentozinho dele então eu preciso emergir em mim mesmo para poder reencontrar o caminho de me transcendentalizar isso aqui é uma coisa que vai do subjetivismo para a transcendência em um salto mas essa transcendentalização é a ideia de que existe um intelecto superior coletivo que é um negócio que nós vamos rastrear até Averroes Averroes é um filósofo muçulmano que comentou Aristóteles e que acreditava que todas as inteligências elas são apenas fragmentos de uma inteligência superior divina isso aí vai gerar o que? o coletivismo quer dizer as pessoas os sujeitos individuais só tem valor se estão integradas no sujeito coletivo e nas ideologias políticas esse sujeito coletivo vai assumir diversas formas vai ser o partido vai ser a raça vai ser a nação vai ser o que quer que seja então o transcendentalismo nesse período aqui entrar no eu transcendental de toda a humanidade vai retomar a ideia de que há uma sabedoria primária que não é uma sabedoria de uma religião ou de outra nem de uma filosofia ou de outra é uma sabedoria do eu transcendental é uma sabedoria da humanidade é uma moral que não é uma moral cristã não é uma moral judaica não é uma moral muçulmana não é uma moral uma ética da humanidade uma ética humana que transcende todas essas divisões transcende todas as religiões e filosofias por esta mesma época no século XIX vai haver por causa deste tipo de pensamento uma grande divulgação dos textos hindus então o ocidente vai descobrir uma coisa que não era tão conhecida até ali que são os textos da religião hindu e você pare para pensar no seguinte antes de tudo isso acontecer se tudo que nós estamos falando aqui houve um momento racionalista e cientificista e nós vimos que isso aí conduz necessariamente aos movimentos de recriação do mundo e aí nós chegamos nesses esoterismos e etc então duas coisas que parecem opostas mas na verdade se originam naturalmente uma da outra então nós vimos isso mas isso não é o que aconteceu com as com a religião no restante do mundo então no momento em que se instaura o racionalismo e o cientificismo o que é que acontece surge uma nova tendência na época de renegar o valor da religião então o secularismo vai reinar o laicismo vai reinar exemplo disso é a revolução francesa né e depois o comunismo então você onde estudo se quer ser racional onde só há a razão e a ciência não há espaço para a religião então a atenção que estava sendo dada as sabedorias antigas e esotéricas não será dada a religião o tempo da religião passou resultado isso vai destruindo o espaço público que a religião possui e uma vez que vai destruindo o espaço público que a religião possui as pessoas ficam sem espiritualidade é nesse momento aqui que vão começar será por acaso que no século 19 é justamente quando começam a surgir justamente nessa época que é quando começam a surgir outras buscas espirituais como o espiritismo como as sociedades secretas desse viés aqui e outras coisas não é por acaso a espiritualidade tinha sido destruída e onde a espiritualidade real e verdadeira é destruída não é destruída a natureza humana que deseja isso então o homem vai em busca necessariamente de que? de outras coisas os dogmas são coisas do passado então vamos buscar o que? vamos buscar o esoterismo vamos buscar o sabedorismo vamos buscar o que? a sabedoria oriental vamos buscar a sabedoria chinesa o confucionismo o I Ching vamos buscar os textos hindus e etc etc então nessa época aqui nós vamos ver a divulgação dos textos hindus e dos textos orientais de forma muito ostensiva porque as pessoas estavam em busca de alguma raiz espiritual mas elas já estavam deseducadas de acreditar no cristianismo isso já tinha sido destruído para elas claro que isso não é na época ainda não era uma tendência generalizada hoje é mais isso aqui continuou veio continuando até os dias atuais Ralph Waldo Emerson ele no seu diário em 1839 ele dizia exatamente isso que bíblia para ele significava a revelação ética considerada de maneira geral incluindo os vedas dos hindus os escritos sagrados de todas as nações e não apenas dos hebreus então bíblia de fato uma bíblia transcendental é uma bíblia que englobasse os textos sagrados de todas as religiões de todas as épocas e não apenas dos hebreus não apenas dos hebreus então nesse período justamente aqui que nós estamos falando vai entrar em cena uma personagem misteriosa inusitada que será muito importante para isso que nós estamos discutindo aqui que é a senhora Helena Petrovna uma russa conhecida mais comumente como Madame Blavatsky Madame Blavatsky ela chega em Nova York em 1873 nós estávamos falando da sociedade teosófica que foi fundada em 1875 por Henry Alcott Madame Blavatsky ela chegou a Nova York em 1873 e ela chegou lá fugindo de fraudes que ela já tinha realizado em outros lugares por exemplo no Egito ela tinha realizado duas fraudes lá de coisas paranormais e etc e era uma pessoa que vivia disso né então ela foi-se embora para os Estados Unidos chegou lá nos Estados Unidos em 1873 em 1874 ela conhece o Henry Alcott em uma fazenda onde havia eventos paranormais então várias pessoas que estudavam eram curiosas sobre essas coisas de espíritos e doutrinas antigas e etc iam atrás viviam atrás de ter contato com espíritos antigos então a difusão do espiritismo tem um motivo nessa época porque esse pessoal vivia atrás de ter contato com espíritos antigos pra que? pra colher a sabedoria direto deles né então vamos tentar não buscar mais coisa através de texto porque tá muito difícil encontrar os textos antigos e a gente já perdeu muita coisa então como a gente perdeu muita coisa né vamos atrás ali dos próprios espíritos das pessoas antigas então esse pessoal ia caçando eventos paranormais e em um desses lugares se conheceu se conheceram a Madame Blavatsky e o Henry Olcott e eles juntos vão levar a sociedade teosófica a um outro nível porque o Henry Olcott ele funda em 1875 no ano seguinte ao que ele conheceu a Madame Blavatsky essa sociedade a sociedade teosófica como eu disse com objetivos acadêmicos eram as preocupações dele mas a Madame Blavatsky segundo os relatos das pessoas possuía um uma atração hipnótica sobre os outros ela conseguia controlar as pessoas de uma maneira que ninguém sabe e manipulá-las bom dá pra imaginar como é que ela fazia isso né pra quem se mete com esse tipo de coisa de oculta né os tipos de a natureza das coisas com que eles mexem não é algo muito saudável né então os relatos dizem que ela exercia esse tipo de atração hipnótica e ela passou a exercer isso sobre o Henry Olcott e conseguiu convencê-lo a ser alçada imediatamente ao posto de secretária correspondente da sociedade teosófica então ela ficaria num cargo na sociedade teosófica tão importante quanto dele seria como se ela fosse uma presidente de uma filial na diretora de uma filial né e é curioso que nesse mesmo período o Henry Olcott ele recebeu uma carta misteriosa em casa e esta carta era escrita em um papel verde com tinta dourada e ela era assinada por um cara chamado Tweetit Bay ou Tweetit Bay eu não sei como é que seria a pronúncia que se dizia um grão-mestre de uma fraternidade espiritual sediada no Egito a fraternidade mística de Luxor Luxor e ele escreveu esta carta dizendo que Helena Petrovna Blavatsky era uma pessoa muito iniciada nos mistérios da fraternidade mística de Luxor e que o Henry Olcott devia cuidar dela e providenciar um apartamento para ela morar e o Henry Olcott já estava envolvido com essas coisas de sabedorias antigas esotéricas etc achou uma coisa maravilhosa saber que estava recebendo uma carta de um grão-mestre de uma fraternidade egípcia que conserva sabedores antigos das pirâmides etc então ele achou e disse mas minha nossa uma carta em papel verde com tinta dourada dizendo que esta mulher que eu conheci é uma iniciada nos mistérios antigos dos egípcios é claro que eu vou cuidar dessa mulher e aí ele passa a pagar as contas dela então quem será que escreveu essa carta quem será é possível imaginar a madame Blavats que já era já estava fugindo por causa de fraudes desse tipo então muito provavelmente foi ela mesma e uma das coisas que depois vai levar ela ao descrédito é precisamente o fato de que se descobre que vários dos fenômenos paranormais que a madame Blavats que atraía dentro da sociedade teosófica eram truques então ela gostava muito de carta isso aqui que a gente está falando carta então de repente ela estava lá numa mesa na reunião da sociedade teosófica e pá apareceu a carta se materializava uma carta e aí ela ia ler a carta que era uma uma revelação antiga e etc que dizia para as pessoas o que ela queria dizer na verdade e depois uma um membro dissidente da sociedade teosófica revelou como é que ela fazia esses truques era com haste de bambu no teto soltava uma cartinha lá de cima a carta caía um jogo de luz etc e tal e as pessoas pensavam que a coisa tinha se materializado e vários outros truques de várias outras coisas paranormais que ela fazia para poder convencer as pessoas de que ela era uma grande iniciada em sabedorias antigas com contato direto com espíritos antigos que revelavam a ela verdades que ninguém mais conhecia só ela então mas isso aí é só depois a sociedade teosófica ela cresce especialmente na Ásia então ela vai passar a ter uma sede na Índia a sede dela na Índia não vai ser mais nos Estados Unidos porque se eles estão buscando a sabedoria dos hindus então tinha que ir para a Índia eles vão se ligar lá a um monte de movimentos nacionalistas tanto é que o Henry Alcott é celebrado em alguns países da Ásia como um herói de independência porque eles vão se ligar aos movimentos nacionalistas para dar independência àquelas culturas que são culturas mais antigas portanto mais respeitáveis do que do imperialismo cristão porque o cristianismo está querendo na verdade apagar a sabedoria antiga então para não deixar a sabedoria antiga ser apagada eles vão se unir a movimentos nacionalistas e vão virar uma rede de contatos para esses movimentos nacionalistas lá na Ásia e e aí quando ela passa a ter essa sede na Índia a Madame Blavats que ela passa começa a alegar que ela tem também além dela ter a ligação lá com o pessoal do Egito com os sábios egípcios antigos ela tem também uma ligação com os Mahatmas tibetanos que são os grandes sábios do passado do Tibete que ainda sobrevivem lá ocultos alguns deles imortais e ela é claro tem ligação com esses caras ela é uma uma emissária de tudo que é antigo e sábio e por isso as pessoas tinham que acreditar ela ela disse que começou a dizer que fazia parte de uma sociedade dos Mahatmas tibetanos chamada Grande Fraternidade Branca então era um negócio assim ia criando nome de sociedade eu faço parte da Fraternidade Branca da Fraternidade Mística do Egito e do o que quer que seja e com essa conversinha e com esses fenômenos paranormais com esses truques etc o negócio passou a ter mais de 500 lojas no mundo inteiro a maior parte na Ásia 500 lojas né espalhou-se por mais de 40 países foi muito muito importante até ali por volta da primeira guerra mundial e ainda na ainda no pós primeira guerra e depois começou a decair como movimento público sobrevivendo mais uma vez em círculos muito restritos percebam que nós estamos observando uma tendência essas ideias elas passam a ser difundidas ganham uma grande atenção e depois elas começam a cair em descrédito e sobrevivem aonde? em círculos restritos formados por quê? por elites elites que acreditam que possuem sabedoria superiores e que por isso precisam manter ali naqueles clubinhos né agora a madame blavats que ela escreve dois livros que é o próximo passo dessa nossa aula a próxima etapa dessa nossa aula porque esses dois livros dela nos dão os pilares daquilo que viria a ser virá a ser conhecido depois como movimento da nova era porque tudo que nós estamos falando aqui já é já é nova era só não era chamada assim nova era é um novo nome que se dá a coisas muito antigas tem nada de novo né e a gente pode rastrear o negócio até o gnosticismo lá no início da era cristã então dá pra gente rastrear essas ideias até ali e até antes dela no paganismo então nova era o que nós chamamos de movimento new age é uma ideologia com um nome novo para esse mesmo tipo de ideia não vai mudar nada então ela escreve dois livros muito famosos que são os pilares da doutrina teosófica e que se tornarão os pilares da doutrina da nova era o primeiro chamado Isis unveiled Isis sem véu e o segundo chamado The Secret Doctrine a doutrina secreta então ela vai nesses dois livros ela vai trazer os pilares da doutrina teosófica que são também os pilares da nova era então a partir daqui nós vamos ler a uma coletânea de alguns textos apenas alguns trechos da própria Badam Blavatsky que são colhidos aqui no livro do Lee Penn chamado Falsa Aurora a iniciativa das religiões unidas o globalismo e a busca por uma religião mundial é um livro muito bom muito bem documentado e e nele além de além da Badam Blavatsky há vários outros autores que ele compilou e comentou e explicou onde se encaixavam mas não dá pra gente abordar todos evidentemente então nós vamos ficar só na Badam Blavatsky teses fundamentais da doutrina teosófica a primeira de todas a humanidade e a natureza são deuses então esse negócio de Deus criador e nós somos criaturas é falso e isso é uma criação da doutrina cristã para poder fazer com que as pessoas se tornem escravas dos padres e dos papas então na verdade as pessoas os homens são deuses a humanidade é deus então Madame Blavatsky diz aqui que a filosofia esotérica mostra que o homem é verdadeiramente a divindade manifesta em seus dois aspectos o bem e o mal e que haverá um dia em que a humanidade se libertará dos seus falsos deuses e finalmente se redimirá a si mesma então é aquela ideia que nós já discutimos aqui do homem recriador de si próprio redentor de si mesmo porque ele próprio é deus agora o homem que é deus ele também se integra na natureza divina porque a natureza também é um deus são deuses e o homem é parte dessa natureza então lembrem do transcendentalismo que nós discutimos há pouco o eu individual precisa emergir em si mesmo para se integrar no eu transcendental da humanidade tragam esta mesma moldura para cá então você vai ter o que? o homem individual que é deus precisa emergir na sua própria divindade para integrar-se no deus cósmico na natureza e é madame Blavats que vai dizer que a adoração silenciosa da natureza abstrata ou numênica é a única manifestação divina é a única religião enobrecedora da humanidade então para ela aqui para os propagadores desse tipo de doutrina não tem que ver uma coisa chamada deus na verdade os homens são deuses e eles se integram no deus cósmico ao qual todos estão ligados que é a natureza a terra a mãe terra Gaia então aqui vocês já começam a ver não é? já soltando as pistas de que todo esse negócio aqui esotérico vai se transformar depois o que? pauta política isso aqui é a gênese do ecologismo está exatamente nesse negócio aqui o segundo ponto da doutrina secreta de madame Blavatsky é que ela tinha muita simpatia pelo diabo tá então Lúcifer pra ela era aquele que tinha libertado tinha dado seu grito de libertação em relação à ignorância que o deus Jeová queria impor aos anjos e aos homens então ela tinha uma simpatia muito grande ela dizia por exemplo o diabo é agora chamado de trevas pela igreja enquanto na bíblia ele é chamado de filho de deus veja Jó a estrela brilhante do início da manhã Lúcifer vê em Isaías há toda uma filosofia da engenhosidade teológica no motivo pelo qual o primeiro arcanjo que surgiu das profundezas do caos foi chamado de Lux Lúcifer o filho luminoso da manhã ou de aurora do manvatara e aí já começa a unir com outras coisas ele foi transformado pela igreja em Lúcifer ou Satanás por ser superior e mais velho que Jeová e teve que ser sacrificado ao novo dogma então ele era um anjo superior que trazia luz quando o sentido da alegoria é explicado comprovamos que Satanás e sua hoste rebelde se recusaram a criar o homem físico apenas para se tornarem salvadores e criadores do homem divino então na verdade Satanás quando propôs ali que Eva e Adão comessem o fruto da árvore proibida do conhecimento do bem e do mal na verdade estavam querendo libertar o homem da ignorância que Deus lhes queria impor porque Deus era um Deus ciumento que queria que apenas a verdade dele prevalecesse e escondia dos seres humanos que eles também eram deuses por isso que a serpente diz sereis como deuses portanto essa serpente é libertadora ela é na verdade salvadora do homem divino é ela que mostra para o homem que ele pode ser divino neste caso é apenas natural continua Madame Blavatsky enxergar Satanás a serpente do Gênesis como verdadeiro criador e benfeitor o pai da humanidade espiritual pois é ele o arauto da luz Lúcifer Radiante que abriu os olhos do autômato criado por Jeová o autômato criado somos nós criados para ser escravos dele do autômato criado por Jeová e o primeiro a sussurrar quando do fruto comer sereis como deuses e conhecerei o bem e o mal só poderá ser considerado como um salvador então ela vai falar isso em vários lugares e além de dizer que possui uma grande simpatia pelo demônio ela também vai elevar a um nível espiritual altíssimo a queda do homem ela vai louvar o momento da queda então perceba que coisa né que inversão diabólica da 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 realidade satanás é dito como um libertador e salvador por ter mostrado aos homens que eles podiam ser divinos e a queda é vista como o momento da libertação é o exato contrário né da doutrina cristã ela diz o seguinte a queda foi resultado do conhecimento do homem do conhecimento do homem então é porque o homem se tornou sábio que ele caiu portanto a queda não é ruim é um evento maravilhoso pois os seus olhos foram abertos de fato ele aprendeu a sabedoria e o conhecimento oculto do anjo sagrado pois este a partir daquela data se tornou seu manas sua mente e sua consciência e agora provamos que satanás ou dragão vermelho em chamas o senhor do fósforo lúcifer o portador da luz está em nós nós fomos nela né ele é a nossa mente ele é o nosso tentador e redentor nosso libertador inteligente e salvador do animalismo mais puro está repreendido em nome do nosso senhor jesus cristo porque percebam que a origem desse negócio toda é diabólica aqui não é brincadeira de criança esse negócio que o pessoal fica a terapia de atlântida energia quântica e não sei o que e não sei o que e vamos encontrar despertar aqui os avatares de não sei o que e tal tal isso não é brincadeira né a origem desse negócio todo possui raízes ocultistas diabólicas e ela anunciava isso claramente para os seus né claramente então além disso é claro se ela exaltava lúcifer também tinha um grande desprezo pelo deus cristão evidentemente então ela dizia que jeová na antiguidade sempre foi um deus entre outros deuses salmo 82 o senhor aparece a abraão e embora diga eu sou o deus todo poderoso ele acrescenta faço aliança contigo para que eu seja o teu deus e de toda tua posteridade então ela interpretava isso como dizendo deus está fazendo uma aliança com abraão para abraão cultuar só ele porque havia na verdade outros deuses então ele era um deus entre outros e aí ela acrescenta aqui tem um um travessão e no final ela termina esse parágrafo dizendo mas ele não é o deus dos europeus arianos ah olha só então quer dizer que o negócio que a gente vai ver lá no meio do século XX na segunda guerra mundial também vai ter uma raiz ocultista mas quem diria né e de fato vai ter então é todo este negócio aqui né todo este negócio aqui vai redundar vai redundar nessa em umas outras ideias que precisam ser relembradas por exemplo já que nós falamos agora da questão do dos arianos né é importante lembrar que madame Blavatsky também propunha como normalíssimo e querido pela sabedoria antiga e pelo deus cósmico e etc uma coisa que nós podemos chamar de racismo evolucionário em que ela diz o seguinte a humanidade é obviamente dividida entre homens informados por deus e criaturas humanas inferiores de outra forma a diferença intelectual entre os arianos e outras nações civilizadas e selvagens como os ilhéus do oceano meridional seria inexplicável nenhum acúmulo de cultura nem gerações treinadas na civilização poderiam alçar tais espécimes humanos como os aborígenes os vedas do ceilão e algumas tribos africanas ao mesmo nível intelectual dos arianos semitas e turanianos a faísca sagrada é ausente naqueles que são as únicas raças inferiores do globo que agora felizmente graças ao sábio ajuste da natureza que sempre age nesse sentido estão morrendo rapidamente felizmente olha o que ela diz felizmente estão morrendo rapidamente verdadeiramente preste atenção nessa frase verdadeiramente a humanidade compartilha o mesmo sangue mas não a mesma essência é exatamente isso aqui que o nazismo vai dizer depois é isso aqui e ela completa uma série de outros grupos menos favorecidos as falhas da natureza olha só determinados seres humanos são na verdade falhas da natureza desaparecerão como alguns indivíduos sumindo da família humana sem deixar nenhum traço um processo de dizima está ocorrendo por todo o planeta entre essas raças cujo tempo já acabou e devemos assinalar apenas entre as linhagens que a filosofia esotérica considera como representantes cenis das nações arcaicas a maré de egos encarnados os ultrapassou para obter experiência em raças mais desenvolvidas e menos cenis e a sua extinção assim é uma necessidade kármica quer dizer é um karma é um karma que essas raças menos favorecidas inferiores e menos iluminadas sejam dizimadas é o destino delas porque os egos encarnados quer dizer os espíritos iluminados que se encarnam nas pessoas os egos encarnados já desistiram delas e agora estão em raças mais avançadas né há um autor chamado Nicholas Gudri Clark que vai escrever um livro chamado Sol Negro Cultos arianos Nazismo Esotérico e Políticas de Identidade e nele ele vai mostrar que justamente essas doutrinas da teosofia vão influenciar círculos dentro do partido nazista dentre os quais o principal será as SS então ele vai mostrar que toda essa ideia de uma elite superior uma raça divina e etc e tal isso aí vai subsidiar a os propósitos né dessas ideologias sanguinárias depois é claro que uma mistureba dessa não ia dar coisa boa né é óbvio que isso aí ia levar a verdadeiros né desastres inclusive eu não sei se vocês sabem mas aquele símbolo das SS na verdade não são dois S são duas runas runas antigas né que remetem justamente a este negócio de uma sabedoria esotérica antiga as pessoas pensam que são dois S mas não são são dois raios que são runas antigas então dessa questão do do racismo evolucionário vai chegar vai chegar imediatamente é claro a proposta de que é controle populacional o que é óbvio se você tem um monte de raças inferiores você não pode deixar essas raças inferiores procriar porque pra nós assim atingirmos a nova era da evolução espiritual da humanidade é preciso que só chegue lá quem está espiritualmente elevado então além de você ter que fazer como madame blavats que está dizendo aqui a dizima a dizima das raças inferiores você tem que promover também o controle populacional e a eugenia pra coisa poder ir direitinho pro seu fim pra gente entrar na nova era só com a humanidade espiritualmente elevada com a humanidade superior um homem novo recriado e não apenas não com esse monte de raças inferiores como ela dizia e aí ela propunha por exemplo que os exércitos de desvalidos e pobres tivessem aulas de astrologia pra saber as propriedades ocultas da lua e aí entender como é que eles podiam procriar ou não e serem levados a não procriar evidentemente uma continuadora de madame Blavatsky chamada Alice Bailey ela era ainda mais clara do que madame Blavatsky nisso aqui e ela dizia o seguinte certas restrições físicas devem ser impostas pois agora torna-se evidente que além de um certo ponto o planeta não pode mais suportar a humanidade e quais eram as soluções que ela propunha a eugenia e a reforma da sexualidade humana para que as pessoas como os animais e as plantas só se reproduzissem em determinada época do ano a ênfase no futuro será mudar a abordagem da produção dizia ela em vez de grandes famílias uma produção de qualidade e inteligência na prole isso incluirá aquela ciência da qual a eugenia é indicação distorcida e exotérica a mudança real na consciência humana de que precisamos só aparecerá quando a própria raça for submetida a uma lei rítmica sob a qual por exemplo as vidas dos animais funcionam ou a lei sazonal sob a qual as formas do reino animal operam transferindo assim todo o conceito para uma etapa superior da espiral evolucionária e aí propunha que houvesse uma mudança profunda na atitude racial para com a vida e para com o sexo para com o nascimento e a paternidade para que o ritmo sexual experiência cíclica a preparação psicológica e o fisiculturismo controlado e orientado possam progredir e superar os métodos atuais para evitar a procriação não planejada então perceba que já começa a aparecer aqui o mesmo linguajar que hoje em dia vai virar pauta e agenda política vamos evitar a paternidade não planejada a procriação não planejada vamos fazer controle da qualidade dos espermatozoides e do que quer que seja para só nascer gente sem doença e tudo mais e tal tal então aqui começa a surgir o esse esse linguajar né que hoje nós vamos encontrar e por fim como último pilar como último pilar que o lipen seleciona está o fato de que madame blavatsky todas essas doutrinas dela aquela religião sagrada e antiga que ela dizia que era representante que tinha que ser encontrada ela tinha um nome ela dava um nome para essa religião que era a religião do dragão olha que coisa significativa a religião do dragão ela dizia que essa era a religião dos nossos ancestrais e que deverá vir a ser a religião dos homens do futuro homens elevados né dizia a religião dos ancestrais é a religião do futuro mais alguns séculos e não restará nenhuma crença sectária em nenhuma das grandes religiões da humanidade brahmanismo hinduísmo cristianismo maometanismo desaparecerão diante da torrente poderosa dos fatos e todo mundo retornará a grande religião do passado e qual era essa grande religião a tradição do dragão e do sol que encontra eco em todas as partes do mundo em suas regiões civilizadas e semi-selvagens surgiu nos sussurros em iniciações secretas entre profanos e se estabeleceu universalmente por meio da outrora universal religião heliólatra ou seja que cultua o sol né então ela propunha esse negócio da religião do dragão porque essa era a religião que estava difundida entre todos os povos antigos em todo lugar você encontra um dragão ela dizia então ali isso aí é que é a religião verdadeira essa é a religião do passado e no futuro quando não houver mais essas religiões falsas que existem hoje vai voltar a haver a religião do dragão agora há um outro lugar que também diz isso que vai haver uma religião do dragão que é o apocalipse capítulo 13 versículo 4 quando fala que os homens se prostrarão diante do dragão porque ele deram seu prestígio a fera então isso aí que o Adam Blavats que está dizendo que vai acontecer é simplesmente o advento do anticristo então a mulher era realmente uma emissária desses negócios aqui e o que é que isso tem a ver com as nossas circunstâncias atuais porque por mais que isso pareça uma coisa muito louca e sem nenhum impacto na nossa realidade mas o que acontece na verdade é que os grandes grupos políticos decisórios as instâncias decisórias no nosso mundo os donos do poder acreditam nesse negócio aqui e eles vivem recheando-se entorpecendo-se de altas doses de nova era nos seus eventos mundiais então eu separei algumas imagens que podem ser que a gente pode dar uma olhadinha só pra ver como é que essas coisas são interessantes porque o que é que é a estátua de Shiva o destruidor está fazendo no prédio do maior reator nuclear do mundo do maior reator de física de partículas na verdade reator de partículas do mundo que é o CERN lá na Europa quer dizer os caras estão estudando física quântica partículas etc a ciência é moderníssima o supra-sumo da física atual fazem o maior reator de partículas do mundo e eles colocam lá uma estátua de Shiva o deus destruidor da religião hindu por que Shiva? Shiva se vocês pararem pra olhar aí tem um círculo ao redor exatamente como um reator de partículas funciona e ele na mitologia hindu ele é o deus recriador então ele destrói pra recriar justamente o que nós estávamos falando sobre o homem recriar a si mesmo e recriar a própria natureza então o que é que esse pessoal tão cientista está fazendo com a estátua de Shiva lá? Próxima isso aí fica dentro do do da sede das nações unidas lá em Nova York isso aí é um templo de meditação e encontro para todas as religiões composto por uma pedra preta de algumas toneladas salvo engano seis toneladas no centro sem nenhuma indicação de nenhuma religião porque aí todas podem cultuar o seu próprio deus da maneira que bem desejarem então isso aí é um altar vazio e lá atrás tem umas pinturas esquisitas que em alguns momentos parecem lembrar uma foice da morte então quem puder depois olhar o templo de meditação a organização das nações unidas vai ver que tem umas pinturas esquisitas lá atrás mas o que chama atenção aí é o que um altar vazio para cultuar quem cultuar todos os deuses em um só lugar é a retomada de Babel próximo isso aí fica na capital do Cazaquistão Astana Astana é uma uma capital que foi planejada o Cazaquistão é um ex-membro da União Soviética um país ex-membro da União Soviética hoje umbilicalmente ligado à Rússia e à China faz parte do esquema eurasiano e por que que um país que saiu da União Soviética e cujo presidente por décadas era o mesmo comissário soviético que tinha o poder antes da queda da União Soviética por que que ele planejou uma cidade com uma pirâmide no meio e não tem só uma pirâmide tem outras coisas lá tem uma torre com um olho com um sol gigante um monte de coisa um monte de símbolo ocultista essa pirâmide é chamada pirâmide da paz e o propósito dela é reunir todas as religiões em uma só agora Madame Blavatsky dizia que quando todas as religiões fossem superadas nós redescobriríamos a religião verdadeira e daí vai surgir uma iniciativa que é uma iniciativa possui nome próprio chamada iniciativa das religiões unidas United Religions Initiative iniciativa das religiões unidas propondo exatamente isso superar a divisão das religiões unindo todas elas em uma doutrina comum e lá no Cazaquistão fizeram o Templo da Paz dizendo que o propósito é exatamente esse e o que é o Templo da Paz uma pirâmide que lembra o que sabedoria antiga dos egípcios e etc e etc e o que é que tem dentro desse Templo da Paz a próxima imagem a mesa de reunião deles é em torno de um olho e esse olho aponta para o Sol está no centro da pirâmide e o topo da pirâmide ele é de vidro então isso aí é o olho todos vocês sabem é um símbolo esotérico muito comum ele se encontra na maçonaria se encontra em outras outras religiões antigas também do Oriente e tudo mais o olho é também um símbolo que supersticiosamente afastaria o azar o mal olhado e etc etc então o olho é um também um exemplar do Deus Sol do paganismo porque o Sol é o olho de Deus então isso aí na verdade é a simbologia pagã pura dentro de um negócio construído para a elite mundial se reunir porque aí tem encontros ecumênicos interreligiosos e etc que vários líderes religiosos do mundo vão aí se reunir com os seus respectivos líderes políticos tudo nesse mesmo lugar então você veja essas imagens aí vindas de lugares diferentes uma das Nações Unidas outra da Europa outra lá na no Cazaquistão elas comprovam que por mais que nós achemos essas não sei se vocês já viram mas lá no já que a gente estava falando de olho lá no Superior Tribunal de Justiça aqui no Brasil por trás do do pleno na sala do pleno do Superior Tribunal de Justiça há um painel com um olho egípcio de vidro gigantesco então é uma coisa realmente enorme é porque eu não lembrei de trazer essa foto mas é todo um olho de estilo egípcio lá no fundo o que esse negócio está fazendo ali a parede inteira é isso a parede inteira é isso o que essas coisas estão fazendo ali por que que Brasília tem também uma série de símbolos dentro das na sua própria arquitetura por exemplo a catedral que parece um cálice invertido então quando a gente vai enxergando essas coisas a gente percebe que essas ideias por mais que nos pareçam malucas elas continuam circulando dentro dos grupos de elite exatamente como circularam durante todas as épocas tinham aquele período de divulgação e depois ia circular nos grupos restritos onde os donos de poder se reuniam era ali que eles conspiravam para fazer revoluções e era ali que eles conspiravam para mudar o mundo e hoje está do mesmo jeito continua a mesma coisa as elites de poder continuam se reunindo em lugares cheios de símbolos ocultistas e daí surgem as pautas que refletem politicamente todas essas doutrinas coisas que a gente viu por exemplo quem nunca ouviu falar quem nunca ouviu falar do seguinte termo a seguinte expressão ética planetária isso é um negócio comuníssimo hoje em dia porque isso é proposto até em documento de instituição internacional vamos criar uma ética planetária que transcenda as divisões das religiões tradicionais uma ética planetária que represente a moral da humanidade vamos fazer uma religião cósmica unida são termos comuns nós estamos acostumados hoje em dia a ouvir essa questão cósmica planetário mas quem é que vai ser o sacerdote de uma religião cósmica unida que transcende a todas as religiões e que tem uma ética planetária quem vai ser o novo sacerdócio porque se tem uma religião tem que ter um sacerdócio e o que é o sacerdócio o sacerdócio dessa religião planetária é a elite global é por isso que eles estão tão interessados em fundá-la por isso que eles estão tão interessados em criar as pirâmides da paz ou os templos de meditação dentro do quartel da ONU dentro da sede da ONU então isso aqui é um pouco do antigo elitismo gnóstico porque os gnósticos pensavam exatamente isso eles eram os seres iluminados porque eles cultivavam um conhecimento superior que as outras pessoas bobinhas idiotas não possuem então essas elites globais tem a mesma exatamente a mesma propensão agora quem apontou justamente esta ligação com estes termos entre o elitismo gnóstico e a governança global os ideais de governança global foi o Vaticano num documento do ano de 2003 chamado Jesus Cristo Portador da Água Viva um documento sobre a Nova Era em que o Vaticano destrinchou a Santa Sé destrinchou as teses da Nova Era e mostrou porque elas eram compatíveis com a doutrina católica e neste documento a Santa Sé diz exatamente isso que esta ideia de criação de uma ética planetária que transcende todas as religiões e que propõe uma governança global está umbilicalmente ligada ao elitismo dos gnósticos então aí nós já vimos também eu já comentei isso na aula a raiz do ecologismo a natureza como deusa e aí vai ser proposta também a hipótese de Gaia eu acho que vocês já devem ter ouvido falar de que todos nós somos na verdade fragmentos da grande mãe terra que é um organismo vivo a terra é um organismo vivo ela inteira a natureza inteira e nós somos como que neurônios que é o neurônio o neurônio não está ligado na rede cerebral e se comunicam uns com os outros então nós somos nós somos neurônios da mãe terra apenas células de um organismo vivo maior composto por toda a natureza da qual os animais também são neurônios as plantas também são neurônios os mares os rios e etc então tudo isto aqui tem tanto valor quanto o ser humano e é tudo faz parte de deus da deusa terra essa é a chamada hipótese de Gaia que leva ao ecologismo ao ambientalismo e a noção de que o homem é apenas um holograma da terra ou seja um reflexo 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 do mundo é um reflexo da mãe terra e é claro que a gente tem que lembrar da pachamama né porque a pachamama é justamente um exemplo né disso aqui agora se a gente fala de mãe terra a gente já chega numa outra coisa também tão divulgada nos dias atuais que é o sagrado feminino que vai ser um movimento religioso surgido daqui desses esoterismos com a proposta de reverter o patriarcalismo da sociedade e isso aí vai estar na origem do movimento feminista a ponto que de uma das continuadoras de madame Blavatsky uma teosófica Anne Besant é uma das dos nomes importantes do movimento feminista nas suas origens outra tendência que nós vamos ver nos dias atuais vinda diretamente da nova era que eu já falei aqui também o transumanismo a criação de um homem novo através da sua transmutação pela máquina e aí você vai ver coisas como o manifesto ciborgue de juntar o homem e máquina aperfeiçoar e criar um homem novo através da tecnologia colocar um chip no cérebro fazer mutação genética tudo isso tendo raiz na antiga transmutação alquímica que também buscava a mesma coisa um homem imortal e perfeito não é agora reflita sobre o nome transumanismo que é isso transcender a humanidade transcender a própria natureza humana e chegar a uma coisa mais perfeita que ela tudo o que nós vimos discutindo até aqui então o homem divinizado ele é o recriador de si mesmo porque a queda lembra Madame Blavatsky diz a queda foi a libertação do homem então ali através do conhecimento ele foi revelado como Deus de si próprio então nada mais justo que o homem utilize seu conhecimento para mudar sua própria natureza e se aperfeiçoar então não há um mínimo de respeito pela natureza humana e daqui pra frente essas coisas vão piorar cada vez mais o respeito pela natureza humana e pelo que o homem tem de digno é subvertido justamente por quê? porque a natureza humana tem de ser excluída ela tem de deixar de existir e a partir de agora tem de existir um homem novo agora onde é que você via essa questão do homem novo também? criar um homem novo no nazismo no comunismo todos eles propõem a mesma coisa criar um homem novo o homem perfeito a raça perfeita a classe perfeita então é a mesma coisa é a divinização da queda como libertação do homem e o homem que se torna Deus de si mesmo e utiliza o seu conhecimento pra recriar sem necessidade de um redentor é o homem salvador de si próprio com isso você não precisa de Cristo com isso você não precisa da cruz outra tendência que vai surgir disso e que também se tornou pauta política a androgenia e a ideologia de gênero o documento da Santa Sé sobre a nova era vai dizer o seguinte sobre esse ponto a nova era que agora está surgindo isso é a tese da nova era que o documento comenta a nova era que agora está surgindo será povoada por seres perfeitos e andróginos que estão no comando total das leis cósmicas da natureza nesse cenário o cristianismo precisa ser eliminado e dar lugar a uma religião global e a uma nova ordem mundial esse androgenismo ele não é a não é a subversão a mudança do sexo biológico não apenas isso essa androgenia proposta é uma transcendência do sexo biológico ou seja o homem e a mulher vão transcender as limitações do seu próprio sexo biológico através de uma consciência continua o documento da Santa Sé através de uma consciência da presença de elementos masculinos e femininos em cada pessoa é descrito como um estado de equilíbrio e de harmonia interior do ânimos e da ânima na nova era é um estado resultante de uma nova consciência desta dupla forma de ser e existir característica de cada homem de cada mulher quanto mais se espalhar mais ajudará a transformar o comportamento interpessoal o arco-íris e o yin e yang são símbolos da new age que tem a ver com a complementaridade dos opostos especialmente o masculino e o feminino essa é uma simbologia que a gente está acostumado a ver hoje em dia então é uma tendência que virou proposta política pauta de agenda agenda 2030 tem isso agenda 2030 tem tudo isso aqui que a gente está falando então tudo que virou tudo que era doutrina de nova era vira depois pauta política imposta a todos e aí você pega traz a agenda 2030 você começa a aplicar onde? nas instituições públicas porque tem que temos de chegar no ano de 2030 como uma humanidade mais elevada do que a atual como? vivendo isso aqui e é claro todos vocês conhecem isso aqui é mais simples de perceber a doutrina do controle populacional onde entram as perspectivas de contracepção aborto esterilização das pessoas que eles chamam de direitos sexuais reprodutivos toda essa agenda também vinda como nós vimos de uma ideia de um racismo evolucionário em que as raças inferiores as pessoas inferiores devem parar de procriar e nós precisamos começar a reduzir a população para que a população que vai chegar nesta nova era que eles chamam de era de aquário a nova era é a era de aquário por quê? porque o sol se levanta a ideia né o sol se levanta durante dois mil anos dois mil cento e cinquenta dois mil cento e quarenta e seis anos ele sempre se levanta em uma constelação do zodíaco e durante a era cristã ele esteve se levantando na constelação de peixes por isso os adeptos da nova era dizem que nós estamos na era de peixes e é por isso que peixe é o símbolo do cristianismo o peixe é o símbolo do cristianismo então é uma era de dominação cristã mas agora nós estamos chegando no fim desta era de peixes porque estamos chegando próximo do ano já passamos do ano dois mil então a era de peixes começou um pouco antes da vinda de Cristo então devemos estar próximo aqui se são dois mil cento e quarenta e seis dois mil e cinquenta anos de uma era então nós estamos chegando próximo aqui de mudar a era e é isso por isso que o nome do negócio é nova era nós estamos chegando próximo aqui de mudar a era e o que é que vai ser essa mudança de era vai sair da constelação de peixes para a constelação de aquário e é isso que eles estão aguardando a era de aquário mas para chegar nessa era de aquário nós precisamos antes de chegar lá neste novo ciclo cósmico a humanidade precisa se redimir a si mesma e é por isso que esse pessoal está tão agoniado e ensandecido para poder fazer todo esse tipo de safadeza aqui transhumanismo terapia gênica eugenia controle populacional essa semana aconteceu até um fato interessante porque toda essa agenda global aqui ela estava inscrita num monumento que existe lá nos Estados Unidos no estado da Geórgia chamada as pedras da Geórgia elas eram um negócio misterioso uma pessoa chegou lá com um pseudônimo numa cidade da Geórgia e pediu numa empresa de granito que fizesse uns monolitos grandes de várias toneladas de tal forma e inscrevesse determinadas coisas nesses monolitos o pessoal achou estranho mas tudo bem fez e aí esse negócio foi instalado num ponto lá da Geórgia então é escrito são inscrições em agora eu esqueci o número exato de línguas atuais mas tem várias línguas atuais inscritas lá e quatro línguas antigas olha aí a gente já começa a lembrar dessa questão que a gente estava discutindo das sabedorias antigas escrever em quatro línguas antigas que são isso foi em 1980 80 83 por aí que eles fizeram esse negócio e o que são essas inscrições são os mandamentos para a humanidade do futuro olha só é um roteiro para a humanidade do futuro a humanidade dessa nova era né e entre as indicações da humanidade do futuro estava lá respeita a natureza viva bem com o mundo todas essas coisas que a gente está vendo aqui as energias e tudo mais e tem uma lá mantém a população sempre abaixo de 500 milhões de habitantes quer dizer considerando que nós estamos hoje com 8 bilhões de habitantes no mundo para ter uma população ideal né seria preciso dizimar 7 bilhões e 500 milhões de habitantes para você ter uma população que esse pessoal entende como adequada né para a mãe terra suportar então mantenha a população sempre abaixo de 500 milhões de habitantes que são os 500 milhões de iluminados que vão entrar na era de aquário né porque eu disse eu lembrei desse negócio porque essa semana aconteceu um fato misterioso que não se sabe ainda bem o que foi que aconteceu mas alguém explodiu essas pedras alguém explodiu estavam lá há muito tempo era ponto turístico etc de repente agora no dia 6 de julho eu acredito agora essa semana faz dois dias botaram uma bomba lá e explodiram e aí o negócio caiu ficou só suspensa algumas partes lá e o pessoal lá as autoridades cercaram a área e o que que elas fizeram se é um monumento turístico uma coisa assim né que um 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 point né que todo mundo ia lá visitar ver era curioso aquele negócio ali uns mandamentos em línguas esquisitas e tal dizendo pra manter a população 500 milhões de habitantes todo mundo ia lá ver esse negócio né se espera que eles mantivessem né de pé a coisa restaurasse mas eles foram lá e terminar de destruir ou seja é um negócio ainda que tá meio inexplicado ninguém sabe o que foi que aconteceu quem foi que explodiu e por que que foram lá terminar de destruir ao invés de tentar restaurar a coisa né e também não se sabe por que que destruíram qual o motivo da destruição né será um sinal de que agora aquela era ali vai começar então aquelas instruções ali precisam ser ativadas precisamos fazer agora a ativação quântica daquilo ali daquelas instruções que estão sendo dados então não se sabe quem viver verá mas o fato é que nós conseguimos perceber que toda essa doutrina da nova era que é uma verdadeira ideologia por isso o nome da aula a ideologia da nova era porque ela tenta recriar o mundo à luz de uma ideia ela não aceita a realidade das coisas como são mas tenta recriá-la à luz de uma série de ideias que nós estamos pondo aqui vocês vejam que durante o curso dessa aula nós falamos das mesmas coisas representadas em dois espectros distintos porque quando nós estávamos discutindo toda a ideologia da nova era e tudo que eles acreditavam nós estávamos falando exatamente disso aqui que virou pauta política hoje em dia é a mesma coisa bate perfeitamente não tem nem nem diferença circunstancial entre um e outra propõe exatamente o mesmo cardápio de medidas que a doutrina da nova era propõe então esse pessoal está bebendo de onde aí sim parece que eles têm uma fonte primária em comum isso aqui sim parece provido uma fonte primária em comum então quer você discuta a coisa sobre o ponto de vista político quer se você discuta a coisa sobre o ponto de vista esotérico você vai ver que esse pessoal globalista vive disso aqui essa é a religião deles é nisso que eles acreditam e é por isso que eles têm tanto ódio ao cristianismo que o cristianismo precisa ser superado e o ódio deles é singular em relação ao cristianismo eles desvalorizam e odeiam todas as outras religiões que eles dizem que tem que ser transcender tem que ser unidas todas numa ética planetária mas ao cristianismo é algo particular porque o cristianismo é a alma do ocidente e é a religião do redentor então é óbvio que o dragão odeia a descendência da mulher como diz a escritura então aqui não é a proposta de uma religião do dragão que a madame Blavats que dizia então é óbvio que vai odiar a religião da descendência da mulher do verbo encarnado agora tudo isso que nós estamos falando sobre a questão do do ódio ao cristianismo vem resumido no documento que já citei da Santa Sé que alertou aos católicos sobre o aspecto anticristão da nova era porque tem muito católico que entra nessa patotinha aqui vocês lembram daquele negócio do segredo há um tempo atrás o pessoal falava o que era aquilo ali mesma coisa ah não vamos mentalizar aqui a gente pensa 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 se a gente pensar demais a coisa vai acontecer na realidade quer dizer o mundo vai ser criado pela minha mente por quê? porque nós somos divinos e eu não sei se vocês assistiram já eu assisti ao filme daquele negócio lá o livro evidentemente eu não perdi meu tempo para ler mas o o filme eu vi e e no filme dizia lá precisamente essas coisas de que nós temos de nos integrar a uma energia cósmica porque nós temos alguma coisa de divinos e etc 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 essa é a tese do negócio e isso virou um um best-seller mundial até hoje ainda escrevem sobre essa porcaria um dia desse eu estava lá na livraria lá em Recife e aí chegou um casal de senhores lá um senhor e uma senhora e a a mulher do caixa da livraria era uma mulher de cabelo rosa ela chegou com um livro lá e deu o nome do livro era a lei da atração a lei da atração que é justamente esse negócio aí de segredo ela entregou o livro aí a mulher do cabelo rosa olhou pra ah esse livro é muito bom isso aqui é uma pérola isso aqui é uma pérola a cultura literária dela chegou ao máximo com o livro a lei da atração isso aqui é uma pérola eu estou no capítulo tal que fala sobre como nós podemos afastar as energias negativas que mandam para nós de longe não sei o que e eu observando assim aí o bom é que o senhorzinho que estava com a esposa foi ela que levou o livro o senhorzinho pegou o livro acho que a primeira vez que ele olhou e foi ver o título do livro aí ele fez ah isso aqui deve ser uma coisa muito interessante aquela coisa de brasileiro não tem coragem de dizer nada de dizer que isso aqui é uma porcaria não isso aqui deve ser uma coisa muito interessante com aquela falsa pedância de quem está entendendo tudo que está ali mas veja ainda está essa coisa ainda circula vá numa livraria e procure a sessão de religião ao lado da sessão de religião você vai ver a sessão de esoterismo cheia desse negócio e o pior o pior é que a destruição da verdadeira tradição religiosa contribui para que as pessoas caiam nisso aqui porque se você e convenhamos quantos padres destes destes popstars afamados não pregam ideias parecidas com essa de querer a energia de não sei o que de trazer de se unir a não sei o que e etc quanta coisa não tem procura os livros desses dos famosinhos aquele não é doutrina cristã é só um um bando de 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 jujuba em forma de letra mas isso está sendo divulgado e é completado pela destruição do verdadeiro simbolismo religioso porque quantos elementos da simbologia católica tradicional nós temos acesso hoje em dia praticamente nada praticamente nada nós temos de nos acostumar com essas ideias com uma coisa seca liturgias desprovidas completamente de beleza simbólica na qual se acrescenta ainda mais esse elemento energético né que vocês sabem do que eu estou falando então quando se destrói a verdadeira tradição religiosa como aconteceu ali no período do racionalismo nós estávamos falando quando se destrói a verdadeira tradição religiosa você retira dela aquilo que é próprio porque o que é um símbolo um símbolo é algo que torna presente representa uma realidade invisível não está presente ali o símbolo torna presente aquela realidade torna presente uma experiência real e é por isso que os sacramentos são repletos a igreja sempre os adornou preencheu de simbologias belíssimas que tornam presente as realidades ali representadas a ponto de que o próprio sacramento torna presente a realidade espiritual a que se refere agora se você tira esses elementos você vai tirando a força desta experiência que foi dada como herança ao longo de várias épocas os católicos de várias épocas viveram dessa forma quando você exclui isso aí você deixa as pessoas órfãs e elas vão ter que procurar isso em outros lugares e elas vão procurando nesse tipo de tese maluca para concluir o documento da Santa Sé Jesus portador da água viva afirma o seguinte sobre o aspecto anticristão do movimento da nova era a nova era oferece uma alternativa a herança judaico cristã a era de aquário é considerada aquela que substituirá a era de peixes predominantemente cristã os pensadores da nova era estão bastante cientes disso alguns estão convencidos de que a mudança é inevitável enquanto outros estão comprometidos ativamente em ajudar a sua chegada quer dizer uns dizem que a mudança é inevitável para você nem fazer nada mas o cristianismo será superado outros estão comprometidos em ativamente acelerar essa mudança contribuindo para destruir o cristianismo é isso que a igreja está dizendo aqui quem se pergunta se é possível acreditar em cristo e na era de aquário ao mesmo tempo gostará de saber que essa é uma situação ou isso ou aquilo quer dizer santa sérgio está dizendo que é sim sim não não aqui se você acredita numa coisa não pode acreditar em outra e se você acredita em africatólico você não pode entrar nesse negócio aqui é incompatível é uma situação de ou isso ou aquilo nenhum servo pode servir a dois senhores porque ou odiará um e amará o outro ou se afeiçoará um e desprezará o outro lucas 16 13 os cristãos só precisam lembrar só precisam se lembrar da diferença entre os reis magos do oriente e o rei herodes para reconhecer os efeitos poderosos de optar a favor ou contra o cristo não devemos nunca esquecer que muitos dos movimentos que alimentaram a nova era são explicitamente anticristãos nós vimos isso esse posicionamento quanto ao cristianismo não é neutro mas neutralizante apesar do que frequentemente se repete sobre a abertura a todos os pontos de vista religiosos o cristianismo tradicional não é considerado sinceramente uma alternativa aceitável ou seja eles ficam dizendo que estão abertos a todos os pontos de vista religiosos mas na verdade em relação ao cristianismo ele não é uma alternativa tudo que se propõe é contra a doutrina cristã nós vimos isso então é excludente não é que é uma alternativa entre as outras de fato ocasionalmente fica bastante claro que não há um lugar tolerável para o verdadeiro cristianismo e há até argumentos justificando o comportamento anticristão então acho que disso aqui dessa aula ficou claro para nós o seguinte primeiro que essas pautas políticas que nós combatemos hoje em dia e que nos causam tanto mal não são apenas fruto do desejo de poder ou da loucura política de alguns tiranos elas possuem raízes espirituais que não vem de cima mas de baixo de baixo da terra e essas raízes espirituais podem ser rastreadas como nós fizemos aqui e a história dessas ideias pode ser traçada até chegar nos seus autores e uma vez conhecendo isso nós sabemos como diz a escritura que a nossa luta não é só contra homens de carne e osso mas também contra os espíritos malignos que andam pelos ares então é por isso que toda essa todo esse nosso estudo o estudo que vocês fazem o estudo que eu estou fazendo já venho fazendo há algum tempo já dei outras palestras sobre esse mesmo tema aqui a respeito do globalismo não pode prescindir da noção de qual é a verdadeira natureza desse negócio a gente tem que ter a natureza da coisa diante de nós e a natureza desse movimento é uma natureza ocultista esotérica hermética como isso tudo que nós vimos aqui quando a gente tem consciência disso aí a gente percebe de onde essas coisas vêm e ficamos mais capacitados para combatê-las porque a gente sabe exatamente o que é que esse pessoal está propondo eles não estão só propondo pautas políticas inocentes eles estão propondo a mudança da humanidade como ela é eles odeiam uma coisa chamada criação divina odeiam uma coisa chamada homem como ele é eles odeiam isso e odeiam acima de tudo uma coisa chamada uma coisa não uma pessoa chamada Deus três pessoas na verdade então eles odeiam isso e é contra isso que eles estão lutando e é por isso que toda batalha eu venho insistindo nisso em muitos em muitos lugares sempre que eu falo sobre esse tema do globalismo eu insisto nisso toda batalha contra este negócio aqui precisa ser também uma batalha espiritual e não há como você combate porque tem muita gente que pensa que tratar de globalismo ou combater isto aí combater estas ideias essas tendências é uma coisa que você faz apenas no plano da política não é se nós não fizermos também uma restauração da verdadeira tradição religiosa dos símbolos que expressam as realidades divinas a que se referem da tradição católica como tal e da nossa própria vida espiritual cultivando a excelência das virtudes e integrando a nossa razão aí sim uma integração ordenando a nossa razão segundo a razão divina se nós não fizermos isso previamente aí também não tem como a gente combater o que esse pessoal está fazendo porque o que esse pessoal está fazendo vocês viram é uma agenda política que previamente fez isso aqui só que foi para o outro lado então a gente precisa ter muita consciência disso e tendo consciência rezar muito tentar vencer as nossas próprias batalhas espirituais e na medida do possível buscar restaurar a genuína tradição religiosa genuína fé católica para que com isso a gente possa de fato combater esse negócio tão aterrador que tem nos causado tanto mal nos últimos tempos porque se você parar para pensar tudo que a gente viu aqui nessa palestra pense no primeiro filme do doutor estranho o que é qual é qual é o enredo do filme o cara é um médico portanto um cientista talentosíssimo um homem racional sem religião etc acontece um acidente com ele ele fica depressivo perde a razão de viver etc etc e aí ele vê um cara que conseguiu voltar a andar depois que foi atrás descobriu os poderes antigos e aí ele vai aonde vai no oriente para descobrir essa sabedoria antiga dentro de um templo lá tibetano e etc etc é precisamente a mesma coisa é a mesma coisa aí você pensa no filme mais o mais recente que eles lançaram os eternos pois é esse daí é tudo isto aqui é tudo isto aqui os eternos eles são você viu pois é é os eternos eles são seres que guardam a humanidade né são deuses deuses que atuam como guardiões eles são superiores aos super-heróis porque eles estão ligados diretamente aos celestiais os celestiais são os os criadores dos planetas que cultivam os planetas como se estivessem no seu jardim e os eternos são são ligados diretamente a esses celestiais guardam o planeta são deuses que estão aqui desde as épocas mais antigas os caras eram os deuses aí no filme mostra eles eram os deuses dos babilônicos eles eram os deuses dos egípcios eles eram os deuses dos gregos eles eram os deuses dos astecas eles eram os deuses de tudo isso de todo mundo eles eram os deuses todas as mitologias antigas os deuses na verdade eram eles e todos são portadores de poderes antigos e de etc então o negócio o negócio lá da dessa mitologia seria preciso realmente rastrear o que é que esses produtores roteiristas estão lendo isso não fiz e deve ter tido alguém que fez é bom procurar isso aí porque as coincidências são muito muito elevadas né e especialmente esse filme os eternos ele tem uma cosmogonia bastante pagã a cosmogonia dos eternos é claramente gnóstica claramente e que tudo é divino que a terra tem um deus em seu seio e etc etc que a terra na verdade o mundo é na verdade um lugar onde está se cultivando um celestial e esse celestial vai sair da terra que no filme o nome desse celestial é Tiamat Tiamat era um deus babilônico Tiamat 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 então todo esse negócio aí remete a isso que a gente está discutindo é sempre essa mesma toada sempre esse mesmo negócio recriar o mundo um homem novo etc etc então seria preciso isso é um estudo interessante de ser feito eu não fiz mas quem quiser fazer faça seria preciso selecionar os filmes que tem uma temática mais prenunciada disso aí então os eternos doutor estranho qual outro que poderíamos citar os próprios que você citou Thor Pantera Negra etc então também exatamente exatamente Cavaleiro da Lua eu vi esse daí também já é um negócio egípcio né então seria interessante puxar esses aí que tem essa temática em comum e verificar quem são os roteiristas quem são os produtores quem são os diretores e depois traçaram o que é que esse pessoal anda lendo ou seja o que é que eles falam aí o que é que eles publicam em redes sociais que eles estão lendo ou o que é que eles dizem em entrevistas porque aí a gente vai começando a traçar a linha intelectual desses caras e ver por que que eles estão propondo isso aí mas sem dúvida tem relação porque as coincidências são elevadíssimas basta você ver a grande exaltação da macumba aqui no Brasil a macumba a espiritismo que é um negócio muito forte no Brasil essas duas coisas por si já são um negócio vindo disso aí é interessante que há um livro do Humberto Eco chamado Pêndulo de Foucault Pêndulo de Foucault em que há um momento que o personagem veio pro Brasil o protagonista o protagonista veio pro Brasil e ele se ele se escandaliza assim ele fica sem entender porque o pessoal no Brasil eles misturam todo tipo de esoterismo em um sincretismo religioso único e juntam isso aí com o comunismo então ele próprio descreve o negócio desse jeito e ele ele acha interessante porque os amigos marxistas dele aqui no Brasil tinham uma namorada que era marxista e que frequentava urbanda e ele acha interessante isso ele cita isso no momento porque ele começou a perceber que todos os amigos marxistas dele em algum momento da vida passaram a acreditar em guinonos em duendes e etc agora a tendência a gente já conhece porque a gente traçou o caminho do racionalismo subjetivismo sabedorias antigas e etc por isso que esse pessoal transita muito fácil pra coisa agora no Brasil a gente vai encontrar isso aí como uma proposta do próprio marxismo cultural porque o que o marxismo cultural vai propor? a destruição da matriz religiosa nacional que qual é? não é a fé católica? então eles vão propor a destruição disso através de que? das crenças populares afro etc etc então tudo isso aí vai ser exaltado macumba e tudo mais né e pra poder você acabar com o dogma católico e no seu lugar instaurar uma coisa nova né uma cultura nova então eu acho que no Brasil a via é mais por essa por essa linha aí claro que a gente não pode esquecer o espiritismo e claro que a gente não pode esquecer também a grande influência que existe nacionalmente desde muito tempo da maçonaria então são são três coisas que precisariam ser analisadas em relação ao Brasil em si novamente esse não é um estudo específico que eu tenha feito o meu estudo mais específico foi isso foi este mesmo assunto em relação às instâncias globais em relação ao Brasil eu só posso ver essas tendências que parecem repetir a mesma tendência global mas aí mais uma vez seria preciso verificar se os indícios apontam uma uma conjunção né de fatores eu acredito que pelo menos em relação ao que o pessoal dos marxistas culturais fazem para subverter o dogma católico né e mergulhá-lo no sincretismo religioso isto aí eu acho que é decorrente diretamente disto aqui que nós discutimos em relação ao espiritismo e a influência maçônica no Brasil aí podem ser influências concorrentes que não tem uma relação direta com o que a gente está falando aqui né mas também pode ter o espiritismo teve uma relação direta com essa questão teosófica e tudo mais em outros lugares do mundo então pode ser que tenha aqui também né mas isso aí precisaria ser investigado de fato falando sobre a questão das aulas do STJ que você falou do Simo que tem atrás eu lembrei do STF e do Fux né que ele falou que a agenda 20 e 30 ia ser cumprida custo que custar essa agenda 20 e 30 você falou é o momento da palestra ela tem características quase que contais aí dessa nova era eu fojo um pouco também o que é a nova era não eu falei isso na palestra a agenda 20 e 30 ela é uma as pautas dela são essas pautas políticas que nós discutimos aqui então é exatamente isso aqui você pegar as pautas quais os objetivos globais da agenda 20 e 30 não é a primeira vez que eles propõem aquilo ali eles propuseram na carta da terra eles propuseram na eco 92 nas conferências populacionais eles propõem sempre essas mesmas coisas entendeu é só porque eles vão dando nomes novos aos documentos mas as propostas políticas são isso aqui basicamente isso aqui é o que está na agenda 2030 entendeu mudam os termos mas as coisas são exatamente isso não vão falar é preciso controlar a população não vão falar de direitos reprodutivos não é que o homem está causando muito mal à natureza e enfim todos que é preciso planejamento familiar e tudo mais né então a agenda 2030 é isso entendeu é isso da mesma forma como é isso aqui a revolução 4.0 né que o Klaus Schwab propõe você não terá nada e será feliz o grande reset o great reset o que é o great reset não é a criação da nova era então você vai resetar essa era aqui e vamos para a próxima nesse estudo já falando aí novamente do meu Fux que ele falou da agenda 2030 será que ele é eu acredito que ele não seja tão higieno aí mas será que ele aprofundou no conhecimento da nova era ou ele pega isso aí como consequência espelho da ONU ou de outras grandes organizações não faço a mínima ideia não faço a mínima ideia essas grandes organizações com certeza a a a ONU ela 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 tem estimulado a todas as instituições em seus próprios países né que adotem aquilo ali então isso tem acontecido não só aqui em todos os lugares e e não só numa instância né em vários outros poderes em várias outras organizações também então isso é uma coisa realmente global não é só não é algo que está acontecendo só aqui e naquele lugar não mas eu realmente não faço ideia disso aí não isso aí é uma pergunta irresponsível teria que conhecer lá a pessoa e já ter conversado com ela para saber foi uma curiosidade que me surgiu quando você citou a questão da constelação peixe e tal que seria o símbolo do cristão só que em toda a fonte pelo menos que eu encontro inclusive em sites católicos cristãos etc as duas explicações que se encontra por essa simbologia uma ela se faz na relação com a aplicação dos peixes a aplicação dos cristãos uma explicação e a outra é uma frase que em grego se reconhecia os cristãos na comunidade que se você pegar as iniciais de cada palavra em grego e uni-las você tem a palavra peixe em grego então isso é essas coisas mas nunca se encontra nenhum tipo de famosa em relação a essa questão da era do peixe de constelação etc e tal e essa simbologia como é que se chegou a isso isso aí é coisa da nova era essa questão da simbologia do peixe de almoço cristão fazendo a relação com a constelação foi a criação da nova era não tem nada a ver então com não é fato que o a constelação de peixes e que o sol está surgindo lá isso aí é um fato né daí eles deduzem que se o peixe é o símbolo do cristianismo então esta era de peixes é a era do cristianismo mas ela está acabando vai mudar para outra constelação agora esta é a dedução deles agora que a simbologia do peixe é a simbologia cristã isso é uma coisa muito antiga não é não é deles que vem e que também é um fato que é um evento astrológico que o sol está nascendo lá isso aí é outra coisa mas eles juntam as duas coisas para dizer esta era está acabando isso aqui é peixes então o peixe é o símbolo do cristão então o cristianismo está acabando entendeu é a dedução deles eles concluem isso aí aí vai ser substituída a era virar uma nova era que é a era de aquário era até bom pesquisar se se quando é que haverá porque isso aí é possível prever essa saída tem dois anos possíveis 2150 ou 2240 eu acho ele dá essas eu dou um bobo rápido aqui na apresentação mas ali cara que ele der é 2150 2150 então pronto bom nós não estaremos vivos lá então a gente não tem como saber exceto se a gente entrar no transhumanismo se nós nos tornarmos imortais o que mais diga aí procurar a morte não vou encontrar é é bíblico Tolkien Tolkien dizia que no os elfos eles são imortais então eles viam a morte do homem como uma dádiva porque os elfos eles tinham eles eram muito tristes porque eles tinham que ver todas as eras da humanidade eles tinham que ver tudo acontecer eles tinham que ver todas essas dificuldades eles tinham que ver sauro subir sauro cair sauro mordor isso mordor aquilo mordor uma coisa então eles sempre eles sempre viam todas as tristezas das eras e isso era excruciante então eles viam a morte do homem como uma dádiva porque encerrava ali eles tinham uma vida sofriam naquela vida mas depois se libertavam é uma noção católica do Tolkien que a morte não é o fim a morte é uma é o nosso encontro com Deus deixa ele só fazer a pergunta que ele tinha levantado a mão antes de tu não vai mudar de assunto ah tá então vai lá então vai lá o que Caio falou muito em questão de filmes mas tudo isso a gente vê muito também em músicas cultura pop cultura pop em geral da década desta década aqui deste século aqui isso começou nos romances tem vários romances na época que são vistos como romances ocultistas tem um até que eu esqueci Frank Stein por exemplo que foi que falou você Frank Stein é uma história transumanista é é uma história transumanista mas tem um romance que fala o nome dele é Vril Vril eu esqueci o nome do autor depois eu lembro que fala sobre uma raça superior antiga que vive dentro da terra não é que vive dentro da terra e esta raça superior antiga que descende da Atlântida e etc um dia ela vai sair e vai superar a gente então pra vir pra cima da terra né pra parte de cima onde a gente tá a gente é inferior a ela e foi justamente nisso aí que salvo engano a Madame Blavats que baseou o negócio dela lá da grande fraternidade branca que ela fazia parte porque tinha isso dentro da história eu não lia essa história eu só vi alguns as indicações do que tem nela né no enredo dela mas esse negócio começou com os romances depois vai pra cultura pop como um todo né cultura pop vai gostar dessa coisa e hoje em dia já chegou até no nível do satanismo mesmo né nos dias atuais já é o negócio já é largado assim pro satanismo mesmo já é uma coisa descarada não oculta mais sim diz aí seguinte isso parece ser uma tendência globalista mas assim ficar pro ocidente porque é o que parece o islã a galera lá dos muçulmanos não compartilhou com esse negócio eu estava vendo umas notícias agora sobre a copa do mundo que vai ser no catar e tal lá o pessoal é abertamente pelo menos assim segundo as notícias que eu vi o pessoal é abertamente contra o gayzismo por exemplo lá tem faixas que vai ser proibido pegar na mão essas coisas então assim se essa tendência ela penetra muito forte na cultura ocidental o islã ele tem parece um movimento oposto porque eles assim dobram em população o tempo todo então os países de cultura islâmica e agora os que do lado do sudeste asiático que tornaram-se muçulmanos você tem um crescimento populacional assim absurdo você tem um movimento antigaizista você tem um movimento então como é que como é que isso é possível que seja alguma coisa global se você tem essa bolha vamos dizer assim essa esfera ali que você está falando de outro globalismo é outro tipo de globalismo você tem que lembrar que existem três esquemas globalistas globalismo ocidental globalismo russo-chinês e globalismo islâmico do califado universal então são três coisas distintas cada um com seus projetos eles querem dominar o globo não quer dizer que eles vão conseguir dominar o globo inteiro a proposta deles é dominar o globo mas cada um quer dominar o globo sozinho então eles ficam concorrendo uns contra os outros e nem é sempre que um país muçulmano vai também fazer parte do globalismo do califado universal há países muçulmanos por exemplo que tem uma relação boa com os cristãos inclusive fazem dobradinha com países de maioria católica e com a Santa Sé na ONU para evitar iniciativas abortistas por exemplo então não é sempre que você vai ter membros do globalismo atuando só pelo fato de que se trata de um país de maioria muçulmana mas são coisas distintas quando nós estamos falando aqui nós estamos falando do globalismo tipicamente ocidental é o globalismo financista ocidental em que as elites mundiais acreditam nesse negócio agora o globalismo eurasiano também acredita um pouco nisto aqui tanto é que eu mostrei para vocês aí já não é coisa de nova era mas é um negócio próprio deles também da busca da tradição primordial e etc eu mostrei para vocês a pirâmide lá do Cazaquistão Cazaquistão está dentro do espectro do esquema globalista russo-chinês e está buscando o mesmo tipo de coisa só que lá tem um ingrediente a mais qual é o ingrediente é que vai unir todas as religiões nacionalizadas sobre o estado o império será o chefe da religião é o césaropapismo do esquema russo-chinês russo na verdade isso aí é propriamente russo na China também o imperador chinês era o detentor do poder cósmico o imperador chinês ele tinha que passar o dia inteiro fazendo ritos e se comportando de uma determinada maneira tira porque se ele não fizesse aquilo o mundo ia cair então ele tinha que passar o dia inteiro quando tinha catástrofes pragas fome etc as pessoas tinham ideia porque esse imperador não sabe fazer as coisas direito às vezes não era nem culpa do cara às vezes não não era nem culpa do cara o cara estava lá fazendo os ritos do mesmo jeito que tinha que fazer sempre mas não estava dando certo as forças cósmicas estavam conspirando contra ele aí eles diziam esse imperador aí não presta não sabe fazer as coisas direito então meio que na China também há essa cultura de que o imperador é o é o cume da religião então a coisa lá é um ingrediente distinto mas aí é preciso tomar esse cuidado de que saber de qual globalismo está falando esse daqui a nova era a iniciativa das religiões unidas e tudo mais isso aí é uma coisa tipicamente ocidental então está que a gente discutiu tudo isso aqui como pautas ocidentais a ONU é uma instituição globalista ocidental agora tá agora foi interessante você falar isso porque eu me lembrei de um documentário que eu assisti um tempo atrás sobre a vida do Turcomenistão e aí o Turcomenistão é um desses países do Sudeste Asiático que tem essas questões com a Antigua Soviética e lá o país é predominantemente islâmico mas lá o islamismo ele é sujeito a regras do Estado então até lá esses países existem regras que inclusive tem uma de discussões entre a era saudita e o pessoal lá que gostam muito bem porque os próprios elementos de islamismo nesses países são de algum modo subvertidos ao Estado o Cazaquistão também é assim o Cazaquistão também a maioria é muçulmana lá mas há lá esse negócio de unir as religiões sob o signo do Estado quem faz a união das religiões há uma diferença quem faz a união das religiões aí é o Estado o Estado que é o agente deste negócio no Ocidente quem faz a união das religiões são as organizações internacionais as iniciativas internacionalizantes então enquanto um lado quer reunir as religiões sob a nação os outros querem reunir as religiões além das nações então são diferentes perspectivas do negócio muito obrigado e encerramos aqui obrigado Obrigada.